Um porta-aviões chinês sobrevoou esta manhã aos arredores de... Um porta-aviões chinês sobrevoou! Ai, CNM, CNM, por amor de Deus, por amor de Deus, um porta-aviões sobrevoou Taiwan. Ai, Jesus, eu nem sei se choro, nem sei se riu, opa! Um porta-aviões chinês sobrevoou esta manhã aos arredores de... Um porta-aviões chinês sobrevoou! ...ação avançada pela agência Reuters, que conta que este porta-aviões chinês atravessou nas últimas horas o estreito de... Ai, CNM, CNM, por amor de Deus, por amor de Deus, um porta-aviões sobrevoou Taiwan. Ai, Jesus, eu nem sei se choro, nem sei se riu, opa! E aí, Jesus, eu nem sei se choro, nem sei se choro, nem sei se choro, nem sei se choro... E aí, Jesus, eu nem sei se choro, nem sei se choro, nem sei se choro, nem sei se choro...